Caríssimos, cumprimento vocês todos que seguem o Palavra Sem Prazo de Validade dentro do canal de Brasília, do nosso amigo Alfredo Bessoff. Estamos hoje encerrando a breve série Mulheres na Bíblia e trago para vocês o tema Dia Internacional da Mulher. Meus estimados, mesmo se tratando de uma série chamada Mulheres na Bíblia, me ocorre fazer um encerramento dessa série, trazendo à nossa memória o Dia Internacional da Mulher, que ocorreu no último dia 8 de março. O link, a ligação entre uma coisa e outra é que Mulheres na Bíblia podem inspirar pessoas de ontem, de hoje e sempre, diariamente, sem necessitar de um dia especial. Mas, o Dia Internacional da Mulher também tem algo importante a contribuir e cabe uma reflexão dentro desse contexto nosso aqui. É sobre isso que proponho refletirmos. Vocês fazem ideia sobre onde teria iniciado essa comemoração e qual o motivo para ela? Então, mais uma vez, parodiando o Lito do canal Aviões e Música, senta que lá vem história. No dia 8 de março de 1857, em Nova York, nos Estados Unidos, um grande número de operárias de uma fábrica de tecidos iniciou um movimento grevista, reivindicando melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho de 16 para 12 horas por dia, equiparação salarial com os homens, que recebiam dois terços a mais do que elas pela mesma jornada, e tratamento digno no ambiente de trabalho. Sabe no que isso deu? Numa violenta repressão. Cerca de 130 mulheres tecelãs foram trancadas dentro de uma fábrica que foi incendiada, e todas morreram vítimas da intolerância e crueldade humanas. Foi preciso mais de meio século após esse trágico episódio, para que, em 1910, numa conferência na Dinamarca, aquele dia fatídico, 8 de março, fosse declarado oficialmente como o Dia Internacional da Mulher. A ONU só reconheceria essa distinção à mulher em 1975. Essa comemoração teve por objetivo produzir estudos, construir conhecimento, suscitar debates em todo o mundo, para erradicar a discriminação contra as mulheres. Mas, vocês sabem onde começaram os primeiros ensaios acerca do respeito à dignidade da figura feminina? Acertou quem disse com Jesus. Os evangelhos estão repletos de momentos em que Jesus repreende com dureza a figura masculina, porque tais homens mereceram a repreensão, mas quando se tratava das mulheres, que não tinham vez nem voz alguma naquelas sociedades, mesmo sabendo que estavam agindo mal, como, por exemplo, no caso da mulher flagrada em adultério, o mestre era condescendente e conselheiro. Vários homens queriam apedrejá-la e vieram buscar a decisão de Jesus que, agachado, rabiscava o solo arenoso. Como insistiam com ele, nem um pouco interessados em alguma lição, mas em constrangê-lo publicamente, ele se levantou e proferiu a famosa frase Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Todos deixaram cair a sua pedrinha e foram embora. Então Jesus disse àquela mulher Teus acusadores não te acusam mais? Vai pra casa e procura não repetir os teus pecados. Meus estimados, Jesus não aprova o pecado jamais, mas ama profundamente os pecadores. Ainda bem, né? Senão, quem de nós teria alguma chance diante de Deus? Por isso, buscar na palavra que tem validade perene a instrução e o preparo para a vida eterna é de fundamental importância. Pois eu espero que esta série inspire homens e mulheres a seguirem nos caminhos de Jesus. Meu grande e carinhoso abraço e até novas oportunidades. Deus te abençoe a sua vida. 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 Obrigado.